Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra dar três dicas pra vocês de como vocês podem fazer o seu dia render mais, né? Deixar o seu dia mais produtivo. Vamos lá? Dica 1, gente, delimite suas redes sociais, o horário das suas redes sociais. Por que eu digo isso? Às vezes você acorda sabendo que você tem zilhões de coisas pra você fazer, certo? O problema é que você tá ali e não está. Se você já, logo pela manhã, você já abre o seu Facebook, ou seu Twitter, ou se não, Insta, no celular, enfim. Se você já começar o dia focado nas redes sociais, sabe aquele momento em que você não tem mais nada que fazer e você tá lá descendo a timeline do Facebook? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Quando você perceber que você tá procrastinando há um tempão, você não vai ter mais nada que fazer e você vai ter saído completamente da vibe do trabalho, né? Das coisas que você tem que fazer. Você vai ter deixado de fazer um monte de coisa. Às vezes você começa o dia de manhã, quando você vai ver, já anoiteceu e você, tipo, não fez nada. Aí vem aquela sensação de culpa, que eu sei, né? Eu já fiz isso. Quando eu trabalhava em casa, eu tinha que ter muita organização. E era, tipo, eu me organizava muito bem. Tinha época que eu tava muito bem. E aí, às vezes, dava aquela caída, né? Tipo, sabe quando você... Recaída, isso? Aí dava aquela recaidinha e aí depois voltava, né? Ficava certinha. Mas eu sei como que é. Então, assim, evitem as redes sociais. Existem programas, gente, por exemplo, que bloqueiam o Facebook. Por exemplo, você define o horário que você quer que ele fique bloqueado. E ele não permite que você abra o Facebook de maneira alguma no seu computador. E isso faz com que você foque nas coisas que são realmente prioritárias, né? Que é o seu trabalho. Por exemplo, uma dica bônus. Não começar, por exemplo, respondendo e-mails. Só se forem e-mails muito importantes que não tiver como você adiar. Porque a gente tem a necessidade de fazer as coisas que são menos importantes primeiro. Sabe aquelas coisas de Ah, eu sei que eu tenho que responder determinada coisa, fazer determinada coisa. Mas vai ser aquela coisa que você vai deixar por último. Você vai fazer tudo primeiro. Especialmente as coisas que você não precisava nem fazer. Então, assim, isso vai entrar na minha próxima dica, né? Que já tá aqui anotadinha. Que é definir os horários de fim e início das atividades um dia antes. Por que um dia antes? Como eu disse, eu já trabalhei por conta, né? E por conta disso, eu tinha que ter uma organização muito grande. Porque eu era minha própria chefe. Não teria ninguém pra me cobrar. E assim, o que que acontece? Eu aprendi, eu tive que pesquisar muito, estudar muito sobre como ser mais organizado, né? É, pela questão mesmo profissional. E eu descobri que o ideal é você organizar todos os seus afazeres do dia seguinte. Especialmente se você trabalhar em casa, né? Tal. Todas as coisas que você vai fazer no dia seguinte, um dia antes, à noite. Porque você já acorda com a cuca fresca. Você vai passar, você, à noite, você senta, olha e fala. Olha, tá horário, tá horário, tem que fazer tal coisa. Tá horário, tá horário, vai fazer tal coisa. E assim, vai, eu defini que eu vou responder meus e-mails do meio-dia a uma hora da tarde. Legal. Não consegui responder todos os e-mails até uma hora, vou passar pra próxima. Depois, se sobrar um horário, um tempinho, eu vou voltar e vou finalizar. Mas não adianta você falar, ah, é até uma hora da tarde, mas não consegui fazer tudo, eu vou prorrogar pras duas. Porque aí já vai ocupar o espaço do próximo, da sua próxima prioridade, vamos dizer assim, né? Então, assim, organizar suas coisas um dia antes com horários. Tal horário até tal horário, eu vou fazer tal coisa, tal horário até tal horário. Esse é o horário que eu vou descansar um pouco. É bom você definir, que agora eu não lembro de quanto em quanto tempo. Mas eu vou dar uma procurada e eu coloco no post no JEGS Blog, vou deixar o link pra vocês, tá? Mas o ideal é que vocês descansem, não lembro se é a cada duas horas, não lembro. Mas tem um tempo que é bom você dar uma descansada pra você aliviar o cérebro e aí você voltar ativo. Porque foi comprovado que depois desse horário, que eu não lembro agora, o cérebro, ele começa a procrastinar quando você percebe que você tá pensando em outras coisas e tal. Então é bom você ter uma organização em relação a isso, tá? Gente, a minha última dica é pra você aproveitar os momentos de osmose pra transformar aquele momento em algo importante pra você. Como assim, Jéssica? É o seguinte, sabe aquele momento em que você tá na fila do supermercado, do banco, ou que você, sei lá, não tem o que fazer? Ah, sei lá, eu tô no ônibus, tô indo trabalhar. Gente, esse é o momento ideal. Às vezes a gente reclama, ah, eu não tenho tempo pra ler, eu não tenho tempo pra estudar. Mas é esse momento que você pode aproveitar. Como que você pode aproveitar? Eu tenho o hábito, eu acho que já comentei em outros vídeos, não sei, eu tenho o hábito de pegar áudios do YouTube, por exemplo, de pessoas explicando sobre autoconhecimento, sobre assuntos que estejam ao meu interesse. Um tempo atrás eu tava ouvindo muitos áudios sobre investimentos, sobre lei da atração, gosto muito de ouvir sobre física quântica, lei da atração, essas coisas. E é esse momento da fila do ônibus, ou até no meu caso, como eu não preciso exercitar muito, sabe? Ficar pensando, exercitar o cérebro que eu falo, raciocinar muito, né? Não preciso de cálculos, não sei o que é assim. É só a parte mais artística e criativa que eles exigem. Então eu consigo ficar com o meu fone de ouvido enquanto eu trabalho. Então eu passo o dia todo ouvindo áudios que vão agregar algo pra minha vida, sabe? Que vão me trazer positividade, que vão me ensinar alguma coisa. E eu acredito que isso é muito interessante, porque é um momento em que talvez eu estivesse, sei lá, fazendo com aquela outra coisa que não fosse interessante, que não fosse me agregar, e que eu tô aproveitando ao máximo cada minuto. Então assim, eu oriento. Às vezes, se você não tem tempo aí pra ler um livro, você fala, ah, eu não tenho tempo pra ler livro, tô sempre muito cansada, isso aqui. Aproveita esses momentos. Baixa um audiolivro, né? Compra um audiobook aí, e coloca no celular, no seu MP3, tal, e aproveita esses momentos pra você estudar, pra você ouvir, pra você aprender. E é muito legal isso, gente. Pelo menos eu, Jéssica, usufruo muito disso. E isso me faz um bem muito grande. Me ajuda demais. Vocês não fazem ideia. E é isso, gente. Eu espero que essas três dicas tenham ajudado você também. De coração, eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei. Comenta aí quais são as suas dicas também, pra que o seu dia seja mais produtivo. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Me ajude a fazer o canal crescer. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou com a sua amiga, e você acha que... Ou não, né? Seu pai, sua mãe, seu gato, seu cachorro, o seu... Inimigo não é legal, né? Mas pode compartilhar com quem você quiser. Não é legal ter inimigo, né? No caso. Mas se você tiver por acaso, manda também. Pode ser que esse vídeo também ajude. E é isso. Eu agradeço do fundo do coração por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever. Ah, me siga nas redes sociais também, gente. Por favor, tá bom? Um super beijo. Gratidão enorme por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.